Olá pessoal, iniciando aqui mais um vídeo para vocês aqui na nossa futura roça. As crianças já estão ali, brincando, debaixo do pé de vazeiro, barril, daqui a pouco eu volto e vou mostrar. Os bodes já estão tudo aqui, que fica caindo de rua, de cima do pé de rua, que está encarregado. Aí fica caindo e elas ficam embaixo esperando. E o repórter Matupi veio já aqui comigo, ele disse que ia fazer um serviço, vamos ver que serviço ele vai fazer hoje. Fazer uma medição aqui e bora ver. E aí, Mingó? Opa! Vai fazer o que? A medição aqui na terra? Bom, eu vou medir para a gente saber... Oi pessoal, vou cumprimentar o pessoal aqui do canal. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou fazer a medição aqui, para ver quantos metros é de cerca, para ver quantas bolas de arame tem que comprar. Bom, tem só um pequeno problema. Eu quero fazer uma vara de dois metros aqui, né? Quem tem o palmo normal, o palmo normal é 20 centímetros, o meu é 24, é um pouquinho maior. Então, vou ter que dar um desconto. Seria 9 palmo, 4 centímetros, 99, 18, 18, 18, 18. Vai ter que dar um desconto grande aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui seria 2 metros. Eu vou deixar 8,5 para ser 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu cortar aqui, vamos dizer que é 2 metros. Aí já tem um bocado de estaca, né? Tem, tem que comprar mais. Comprar mais, comprar o arame. Agora o arame é que é caceteiro, que está caro, né? É. Ou baixou o preço do arame? Baixou mais um pouquinho, viu? Eu sou 1,84 metros. É 2 metros certinho aqui. É. Não quero não, que se passar alguma coisa... Vamos me ver agora, vou deixar essa coisa aqui. Vai começar ali, naquele canto? Vai começar lá, do canto. Então, gente, aí ele veio, aí eu resolvi vir mais ele. Perguntou se eu queria vir para fazer um videozinho aí para mostrar para vocês. Que estão acompanhando aí. O mato está todo verdinho, ó, gente. Então, a gente agradece aí todos que estão com a gente aí, sempre comentando, deixando os comentários, deixando o joinha. Agradeço muito. Quem for chegando agora, seja bem-vindo. A gente agradece demais. Para quem for chegando agora, que não conhece a gente, aqui é o repórter Matuto Antônio Rufino, do canal Sertão Mamoeiro. E aqui é Cida, a esposa dele. Olá, repete. O canalzinho também. É. Eita, tem água ali, né? Aqui é o cercado do Matuto. Bom, então aqui é essa cerca de Dona Tessina, a mãe de Cândido, meu amigo Cândido. Ele disse que não precisava nem pedir emenda, que já está autorizado. Mas eu vou deixar um metro aqui, ó. Deixar o corredorzinho, né? Não, eu vou fazer até aqui. Aí depois eu emendo. Talvez se eu não emendar, eu vou fazer um corredorzinho de um metro. Mas eu quero ver a reação, né? Primeiro, vamos lá. Vamos medir para nós saber, né? Então, a jornada é pesada. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos simular aqui dois metros com essa vara. E vamos ver. Depois eu faço a conta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou contar em silêncio, viu? Para não incomodar o pessoal. É isso aí, gente. Fazendo a medição aqui que foi. É o que eu achei, ó. Uma pena? Deve ser de algum passarinho, né? Deve ser de uma coruja. Fala aí com o pessoal. Oi, pessoal. Está brincando, mas Felipe fica de oi nele, viu, meu amor? Brinca direitinho. Eles gostam quando vem para cá. Felipe pensava que nós íamos para a roça. Mas Felipe... É... Estou despertinha. Queria ir para a roça. Estava chorando, chamando para ir para a roça. Ele pensava que a gente ia para a roça. Aí quando chegou ali, que eu disse que ia para o pé de vasilha, ele gostou. Aí eu varri um pedacinho ali e coloquei eles para brincar. Os brinquedos. Eu vou caminhando devagar para não balançar as imagens. Vou dar uma passadinha aqui. Olha, gente. Que belezura aqui de sombra. Pusse água para eles, brinquedo. Felipinho, está bom aí a brincadeira? Não. Eu estou brincando. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. O que está fazendo? Fazendo um castelo. Um castelo? Sim, da lareia. Isso, tudo isso. Essa aqui é uma paia. E é? Isso é uma paia de água. Mãe, você traz uma água para a doida e piscina? Vamos ao parabéns. Isso é água para beber. Diga assim, um abraço, pessoal. Diga. Um abraço, pessoal. O meu filho está bem geladinho. Qualquer hora tem um rapaz aí que pediu para o Felipo mandar um alô para ele. Qualquer hora eu vou notar o nome dele. A terra está bem geladinha. Está bem molhadinha aqui. É por isso que o Felipo gosta de brincar na terra molada. Mas, Joãozinho, aí. Eita. Joãozinho, aí tu fica de olho nele, viu? Que eu vou acompanhar papai ali, viu? Ele está fazendo a medição. Qualquer coisa, dê um grito, viu? Brinca direitinho. Aqui é onde vai ser a futura casa. Se Deus quiser, Deus vai preparar todas as coisas com as condições. Vai fazer uma casa aqui. Esse limpo. E vai ter sombra. Vocês pedem coisa que a gente não vai arrancar, não. E aí? Rapaz, vai comer muito arame e muita madeira. Sua até aqui. Já deu 68 varas dessa aqui. E dois metros. 68 varas dessa aqui. 68 vezes dois. 136 metros. Beleza? E ainda tem... Poxa, agora aqui está só com o meu nome. O espaço todo, hein? Então vamos lá. Já medim 68. Vamos lá. Para vocês verem o tamanho que vai ser esse cercado. Vai ser grande. Mas é fazendo aos poucos, né? Fazendo aos poucos que dá certo. A vista é maravilhosa. Aqui uma casa aqui vai dar bom demais. Desejo aí um ótimo domingo a todos. Um ótimo dia. E... Deus abençoe a cada um. Vamos dar um abraço aí para todas as amigas e amigos que estão sempre com a gente aí no Instagram, no WhatsApp, na página. 100 varas. 100? 200 metros. 200 metros já de cerca até aqui. Aqui é onde passa a maior enchente. Aqui quando o açude do forno vai sangue a água fica dessa altura. Aqui dá uma barragem das grandes aqui, tá? E as plantações que eu já estou imaginando aqui. A gente vai plantar. Eita! Aí está baixando a sua terra boa. Então vamos lá. Já tem 200. Sem braça. Sem varas. Essa dá 200. 200 metros de cerca. Então vamos seguindo. Vamos até lá em casa. E é? É. É. Perdeu a conta? Eita menino, danado. Gente, o que a pessoa vê aqui muito é babosa. Aqui tem babosa mesmo. Babosa, coroa do frado. Pedra. Bode. E aí? Deixem as crianças só lá, hein? Tem que cuidar. Não tem que cuidar, né? Beleza. Vamos lá. Então vocês que estão assistindo a gente, vá deixando o seu comentário. E você disse que eu vou gastar quantas bolas de arena aqui. Então vamos até o final. Deixe seu comentário aí, gente. E o pita aqui. Aqui é o poço. Foi aberto aqui. Não deu muita água, mas... Mas vamos ver o que é que a gente faz com ele. Vai ter alguma serventia, né? Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Aqui já é subindo lá pra cá. Eu dei uma pausinha no vídeo pra não ficar grande. Mas vem dali. E aqui vamos subindo. E vai subindo até lá em casa. Nesse trilho aqui. 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 É isso aí, gente. A vida aqui é dura, difícil. Mas dá certo. Aqui. Aqui. Quatrocentos metros. Descer. Aí me vi até ali. Quanto de sante? Ali é o canto do quintal do lado de casa. Quanto de sante, né? Já descer pra olhar os meninos ali. É até esse canto aqui, é? É, né? Sim. Quatrocentos e trinta metros. De cerca. Aí eu vou fazer dez fios de arame. Cada bola de arame quinhentos metros. Pronto. Pode dizer, dez bolas de arame. Pode dizer, dez bolinhas de arame. Só que aqui ainda a roça não tá fechada. Porque ele tem outro lancezinho ali. É. Que ainda vou medir. Outra hora. Então aqui, dez bolas de arame. Você vai encontrar ela de trezentos e quarenta reais. A bola dá três mil e quatrocentos só de arame. Aí morão e tudo mais. Morão. Morão lá você vai comprar aí quatrocentos morão. Quatro mil reais de morão. Sete mil e quatrocentos. Mas vamos botar os seiscentos de grampo. Oito mil reais. Entre morão e arame. Agora vamos botar o serviço do pessoal. Pra fazer isso aqui. Gasta três mil reais. Onze mil reais esse lance. E o outro lance de lar que vai pra emendar em Dona Tancinha. Se for permitido, né? Aquele cânico disse que é permitido. Ainda gasta mais uns quatro mil. Então vai ser quinze mil fechado aqui o cercado. Mas esse lance aqui... Eu vou botar sobrando porque deu quatrocentos e trinta metros. Então eu vou botar logo quinhentos. Eu boto é sobrando. Pronto. Vamos botar quinhentos metros. Será ainda deu o cirão que vem aqui assim? Beleza? Então... É por aqui que a gente encerra. Entrou um espinho nessa andada. É. Pra andar nessas estrelas aqui tem que andar preparada. Beleza? Tu ainda vai fazer algum vídeo? Eu vou descer pra conversar um pouquinho com as crianças lá embaixo. Mostra lá. Beleza. Fazer. Vou pausar aqui pra gente descer. Pois é, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. A gente já chegou aqui onde as crianças tá. Dei uma pausinha no vídeo. E vamos tentar aqui derrubar não enjoar pras cabras. Assim que cai... Mãe, ó. O pau quebrou e ficou lá em cima. Ó, gente. Enjoar. É isso aqui, ó. Mãe, ó. O pau quebrou e ficou lá em cima. Isso aqui quando eu era criança eu comia. É bom demais. Oi. Chega. Vem cá. Coisa fofa. Foi muito demais. Vem cá pra comer o restante. Diga. E aí a questão do sol nas imagens, tá? Não tá bom. Tá bom ali? Bom. Então, gente, olha. Quero explicar pros nossos amigos e amigas que assistem a gente. Então, a madeira aqui é muito difícil porque os homens já acabaram com as florestas, com os matos. A madeira aqui é permitida e a gente ainda encontra é essa aqui, a garoba. Olha o garoba, ó. E aqui tem muita, né? Não, não tem muita não porque o pessoal tira mesmo, né? Mas ainda dá pra encontrar. Um morãozinho. Mas tem. A gente compra o morão, vem aí, vem de vinte reais cada morão. Vinte. Certo? Ó. Um tamanho bom, esse aqui é curtinho. Eu quero dizer que eu calculei dez bolas de arame nesse lance. Porque cada bola de arame é de quinhentos metros. E eu vou botar dez fios. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então vai ser uma cerca bem feita pra não entrar bola. Esses bolas aí, eles são roceiros, gostam de enroça. E se não for uma roça mal feita, eles entram. Então, dez bolas de arame. Botando dez fios. Então dá pra fazer quinhentos metros. Dizem, ó, o seu espinhozão aí perto dos teus pés. Olha o tamanho. Cuidado. Esquinha o dia de mandar farol. Tem cuidado. Por isso que eu uso essas botas, ó. Vou comprar uma bota pra mim, que é minha. Vou botar essas botas aqui pra precisar, hein? Então, vai ter uma cerca bem feita. Do capricho. E tem que gastar bastante. Mas aqui vai ser tudo um roço pra nós. Pra Felipe mais bonzinho e as meninas e Cida trabalhar. É, vai fazendo aos poucos. Até dar certo. Dá. Em nome de Jesus Cristo, dá. Vai colocando as estacas. É verdade. Inclusive, eu ganhei uma doação, né, um tempo aí. E ainda hoje eu tenho essa doaçãozinha. Dei 500 reais pra ajudar nessa cerca. Dei de... Foi Emmanuel que mandou. Foi. Foi Emmanuel. Foi. Ele deu uma ajuda aqui. Muito obrigado, Emmanuel. É, ele sempre. Já encomendei morão. Já encomendei bastante morão. E eu acredito que o mês que vem nós iniciais aqui essa obra. É. Vai fazendo aos poucos. No Brasil nós vamos fazendo. Vamos trabalhando e pedindo força a Deus. Por que é que eu tô mostrando isso? Mostra o bote comendo o... Joar. Joar. A folha. Eles comam a folha e comam o joar. Eu vou derrubar mais. Deixa eu derrubar mais. Tô aí contando aqui pro pessoal. Ia! Por que é que eu tô mostrando aqui a vocês esse trabalho? Porque vocês são seguidores dos nossos canais e vão ver o nosso dia a dia, né, Cida? É. Aí alguém diz, ah, mas pra que mostrar negócio de cerca? Então o nosso sonho, nós dividimos com vocês que assistem o nosso programa, a nossa programação. É, tem muita gente que já diz assim, Cida, eu já tenho um canal de vocês aqui como se fosse uma novela pra mim. Pô, eu vou. Eu cortei, né? Não devia cortar, mas... Então aqui é a novela da vida real, né, Miguel? Eu cortei pra mostrar pro pessoal. É a novela da vida real. Bem verdadeiro. Então daqui a um tempo, quando tiver uma casa bonita aqui, roça, muitas plantações aqui, as pessoas vão conhecer, dizer, rapaz, eu acompanhei desde o começo. E a gente vai mostrando, passo a passo. É, é verdade. Trabalhando, né? A gente trabalha direto. É. Olha que delícia. Tu como? Eu como. Tu como. Felipe, quer comer um joar? Quer comer um joarinho? É uma frutinha, ó. Gostoso. É uma delícia. E é bom pro estômago. É. Quer? Não. Eu não quero, pai. É gostoso, rapaz. Eca. Eita, Felipe. Tu não quer comer o meu, não? Eu não quero, pai. Eu fui criado. Eu também comi quando eu era criança. A gente passava precisão. A verdade é essa, né? E a gente quando vinha da roça que encontrava um pé de joar, a gente... Mãe, eu fico doente, mãe. Não, não. Aquele. Não, não, papai. Saciava a nossa fome. Ó, filha, que eu vou pegar uma bolinha. E a sede também. Aqui. É bom demais. Você vai comer. Ó, dentro tem um... Isso é frutas, ó. Dá pra mostrar aí, ó? Uhum. Esse miolinho tem um carocinho dentro. É uma delícia. Bem docinho, gente. Já veio alguns fãs do canal aqui. Não foi igual com o Guilherme, não. Que veio até aqui, debaixo do pé de joazeiro, conhecer esse pé de joazeiro. Esse pé de joazeiro vai ficar famoso. Quando nós tivermos uma casa aqui, todo cercado, gente. Aí nós vamos receber as visitas, bem? E eu vou fazer um banco aqui. Isso. Talvez de cimento. Ou de madeira mesmo. Hoje é a programação... Essa é a casa do sonho. É, meu louvado seja Deus. Programação de domingo. É, se Deus preparar todas as coisas, em breve vai ser uma casa muito bem feita aqui pra gente. Vai. Bom, isso é um sonho. A gente... Esse limpo aqui, gente, já faz tempo que ele fez. Quando ele disse que vai fazer, Deus abençoe e prepara mesmo. É, tem mais ou menos 10 anos que foi feito esse limpo aqui, gente. E eu achava impossível de fazer porque as contas só... A gente tá vendo, tá vendo, tá vendo. E Deus botou na minha vida, né? Graças a Deus, o canal Sertão Mamoeiro e botou essas pessoas maravilhosas. E tá melhorando bastante. Graças a Deus eu já paguei todas as minhas contas, né? Essa semana eu paguei a última prestação de umas contas velhas que eu devia. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, como é que você chega? Eu já vou. Pois é. Então, ó. A casa filha, ela vai ser meio exagerada. A casa que tem família grande, né? Então, aqui vai ser aproximadamente uns 8 ou 10 cômodos. Se Deus quiser. Eu quero uma sala. Aqui, ó. A porta da sala. Vai ser um portão. Dessa largura. Um portãozão. Vai pra escorrer o vento. Porque lá fora vai ter um portão de ferro, né? Entendeu? Aqui é pra o vento entrar aqui e sair aí. De casa dentro. Não se preocupa com o Filipinho, não. Deixa ele brincando lá, mas nãozinho. O criança é assim mesmo. Então. Rodeada de área. Rodeada de área também. E tem uma coisa. Eu tenho muito medo de chuva de vento. Aquelas que reviram as teias, né? Então, eu quero fazer ela bem alta. Mais uns 3 metros de altura e uma laje em cima. E coberta de teia em cima da laje. Bem seguro, né? É, justamente. E fazer uma estrutura com ferro bem bastante mesmo. Se um dia, daqui a uns tempos, alguém quiser fazer alguma coisa em cima, fazer. Fazer com uma estrutura boa. Então, essa vai ser a casa da nossa velhice. Pra nós ficar velhinho aqui, se balançando no arreio. Eita, caducando. Isso. Isso é um sonho de um sertanejo, gente. Isso é um sonho de um sertanejo. E a gente, se for da vontade de Deus, se for a permissão de Deus, eu tenho certeza que nós vamos realizar. Porque eu trabalho todos os dias, né? E é o nosso sonho. Então, quem sabe se daqui a 10 anos vocês não vêm aqui, vão chegar e estar acasonando a gente aqui, né? Então, se isso não acontecer, não tem problema. Tem meus filhos pra seguir em frente. Tem minha esposa pra seguir em frente aí. Mas se for da vontade de Deus, eu quero ver isso. Então, eu quero... O meu sonho, gente. A minha inserção... Não, tu faz o sonho da gente, a gente não conta pra ninguém, não. Mas eu conto porque eu sou um homem público, né? E eu tenho que contar. E eu tô contando pra quem tá me ajudando a realizar, né? Em termos materiais, né? Deus primeiramente e depois o povo que deixa aquele joinha que compartilha. Então, o meu sonho... É bom daqui a 20 anos nós estarmos assistindo isso aqui. O meu sonho, Cida, é eu estar aqui, ó. Um dia de domingo, assim, ó. Que nem hoje. E vim, né? Cantando aí. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Galinha. Cabrito berrando. Que a gente quer viver no meio dos animais, né? Que a galinha, bode, ovelha... Perfeito. Uma vaquinha e tal. Tem aí o baixião aí, ó. Vai ter água o suficiente pra nós plantar a cabine. Então, é isso. Esse é o nosso sonho. Arrudeado de neto aqui, nesse meio aqui, brincando nesses terreiros. Seja feita a vontade do nosso Deus, né? E vamos encerrar por aqui, né, Cida? É. Pois é, gente. E agradeço a todos que estão aí com a gente. Deixa o joinha, o comentário. Não esqueça de se inscrever, gente. E... Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Fica todos com o nosso Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente à casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velho curral de gado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu arroz Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Mundo afora eu já fui viajante Em muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida Em frente à casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do pé do tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu arroz Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 boiada Vivo feliz nesta terra abençoada